Música Fala meus amores, Lailio Mesquita aqui, repórter por um dia, a convite da TV Assembleia E eles me proporam hoje sair fora do meu cotidiano e conhecer novas lojas, novas propostas que não incluem esse mundo da moda Então vem comigo que eu já escolhi a loja Música Então olha só, estou chegando aqui em uma loja do centro da cidade, uma loja que parece ser de games, bem variada Então vou descobrir mais ou menos o que é que acontece aqui na loja, descobrir há quanto tempo, como é que funciona e vou explicar tudo para vocês Estamos aqui com o? Icro, Icro Igreja Como é que se chama a loja Icro? Arcádio Arcádio, quanto tempo existe a loja? A gente está com 6 anos e meio, fazendo quase 7 agora É uma loja de que? Me explica o que é A gente trabalha bastante com presentes, variedades para tudo geeks, tem um foco em jogos de tabuleiro e diversidade de presentes desse mundo mais nerd, mais geek mesmo Mas é jogos de videogame, é jogos de tabuleiro no? De tabuleiro, aquele jogo antigo que evoluiu do UOL, evoluiu do Banco Imobiliário, jogo da vida para uma coisa um pouco mais complexa, um pouco mais divertida, um pouco mais tretosa, como muito gosta de dizer Que é uma interação entre as pessoas Mas hoje o público para isso é grande, porque assim, a maioria das pessoas hoje, eu particularmente não sabia que ainda existia esses jogos, porque hoje você vê, hoje tudo é internet, o pessoal não quer sair de casa para nada Sim, aconteceu nos últimos anos, com a chegada de alguns tipos de jogos, desse novo crescimento do que o pessoal chama de jogos de tabuleiros modernos A gente passou de um jogo puramente de dados, com sorte como o UOL, para um jogo onde você tem que planejar cada ação, você tem que fazer estatística, você tem que pensar, tem que interagir mesmo, jogos de blefe Então, há um mercado desse jogo, uma quantidade de jogadores, principalmente quem é interesse, está crescendo bastante Eu já estou quebrando a cabeça só de você falar Eu acabei separando aqui um pouquinho do meu acervo de alguns jogos específicos, a gente tem, por exemplo, ele é proibido, ele é um jogo diferente da grande maioria dos jogos, ele é um jogo de cooperação Cooperação com, ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde, não tem ganhador nem vencedor São quantos jogadores nele? 6 pessoas, e ele joga contra o jogo, como a gente chama, você tem que resgatar esses artefatos, e os artefatos vão tendo dificuldades a serem superados Se os artefatos forem resgatados, todo mundo ganha, se algum artefato for perdido, todo mundo perde É um jogo que todo mundo tem que se unir, no caso Exatamente, tem um jogo que ele trabalha muito com liderança, comando e cooperação Entendi, agora eu fiquei curioso nesse aqui Esse joguinho aqui é o? Esse é o Bonanza Bonanza Apesar da aparência pequenininha, ele é um dos jogos mais divertidos que a gente vai ter por aqui Ele é um jogo de plantação de feijões É o João Pé de Feijão Pode-se dizer que sim Cada jogador vai ter uma cartelinha como essa, onde ele vai plantar os feijões dele, plantação 1, plantação 2 Esse jogo mais ou menos, tipo, esse João Pé de Feijão, é mais ou menos quanto tempo? 15 minutos ele tá sendo jogado Ah, tem jogos de 15 minutos e o máximo de tempo pra um jogo Cara, eu trouxe o Mansons of Madness, que é esse grande aqui, ele vai até 6, 7 horas uma partida Sério? E é um jogo que, além de ter partidas gigantescas, ele continua depois Você joga uma primeira partida no domingo, joga outra partida depois Tipo, vem muita gente desconhecida, só vem amigos ou acaba vindo pra cá porque gosta de jogo, se conhece, se enturma Um pouco dos dois Os desconhecidos acabam se tornando amigos, como os que já estão aqui, eu conheci, todos que estão aqui hoje, eu conheci aqui na loja Vêm os conhecidos, eles vêm jogar, mas os desconhecidos vêm, conhecem, vêm jogar e acabam ficando Por que até 8 horas esse jogo? Por que é tão complexo assim? É porque ele é um jogo que ele conta uma história Você vai pegar uma história do primeiro capítulo até desenvolver, todo mundo falhou, todo mundo morreu, todo mundo sobreviveu Ele é um grande filme de terror sendo contado em forma de jogo durante vários episódios, vários capítulos, por isso que ele é muito longo Eu tô vendo aqui dois jogadores, que eles vieram aqui na loja Vou sentar aqui com eles, vou bater um papo aqui com eles pra saber como é que funciona Como é que é seu nome? Marcos Marcos, e você? Isa Isa, são amigos, parentes, namorados? Namorados Mas se conheceram aqui ou não? Não, não Não? Não Na escola Na escola Mas quem trouxe quem pro jogo, ou os dois já jogava? Eu sempre fui mais desse mundo, do mundo geek e tudo mais da internet E eu sempre gostei dos RPGs do mundo tabuleiro Só que eu não sabia onde é que tinha Até que um amigo meu falou que aqui realmente tinha jogo e tudo mais Eu fui checar aqui com o Icaro E depois que eu comecei a ver que ele tinha uma gama de jogos muito grande, eu comecei a vir mais Aí eu trouxe ela pro mundo Como é que você acha dessa resposta do seu namorado trazer pros jogos? Viciou também? Viciou Assim, a gente joga também online, mas presencial, é muito mais emocionante Dá aquele desespero mais sincero Jogar até jogos 15 minutos é bem mais divertido do que jogar um jogo no celular Que você baixa e depois instala quando perde a graça Mas aqui tem gritaria, confusão, tem briga, tem tudo também nesses jogos? Eu tenho certeza Agora me fala uma coisa Desses jogos aqui, quais são mais divertidos? Gente, isso aqui é tudo novo pra mim Porque vocês sabem que eu vivo um mundo de internet, um mundo de moda Que é totalmente diferente nisso E hoje eu tô conhecendo, tô achando bem interessante Até mais assim, esse lance Porque eu sou uma pessoa bem interativa, eu gosto de me comunicar E até o lance de você estar presente pra jogar com as pessoas é bem mais interessante do que o virtual que você acaba não vendo, né? Sim, sim, esse é o grande lance do ControPlanetor, o grande lance da gente poder ter a mesa aqui na loja É um ponto de apoio pra você vir jogar e conhecer as pessoas Você tá jogando no celular, você conhece o Felipe 6666 Mas o Felipe de verdade, você não sabe como é que ele é Como tá outra pessoa na sua frente, você não vai conseguir dar aquela xingada protegida pela internet Não dá, né? Então você acaba tentando entender, tentando relevar, tentando interagir É jogo é jogo, é interação É você olhar no olho da pessoa e saber Ele tá mentindo sobre isso Alguma coisa, uma pessoa que não entende nada de jogos como é A pessoa vem, a primeira vez nem consegue nem jogar, né? Porque deve ser muito complexo A gente não vai colocar pra ti, por exemplo, esse de primeira Mas a gente vai colocar uns jogos que são simples Eles podem parecer complicados, mas na hora que você joga a primeira rodada você entende o jogo de verdade Já dá pra ganhar Porque não adianta ser um jogo ser bonitão ou muito complicado se não for prazeroso jogar Tá, então vamos Já que a gente tá com quatro aqui, vamos jogar esse que foi fabricado aqui em Teresina, né? Aproveitar e dar valor aos que são da terra Esses sípios, né? É isso, gente, olha, a gente já tá aqui, já montamos o jogo O Ícaro montou o jogo aqui E agora ele vai explicar mais ou menos como é que funciona esse sípio pra gente O sípio, ele se passa na batalha famosa, na Roma Antiga E é um combate No caso eu e você somos um time agora contra eles dois Certo A gente quer derrotar eles em batalha Como é que vai ser a batalha? A gente vai ter um... No jogo medieval, né? É, no jogo medieval romano A gente vai ter um conjunto de cartas na mão E quando a gente conseguir quatro cartas iguais, três cartas iguais, desculpa A gente vai fazer um sinal um pro outro, só que a gente já combinou, que a gente vai mostrar E se eu fizer as três cartas, eu faço o sinal e tu fala, ataco Mas aí no caso, se eu, se você encontrar três cartas iguais e a gente atacar, a gente ganha? Um ponto, ganha quinta, três pontos primeiro Ah, três pontos primeiro, certo A questão é que a gente vai ter que ter esse sinal que a gente já decidiu, ele não pode ser óbvio Por exemplo, se eu fizer assim, todo mundo vai saber que é o sinal e aí eles vão bloquear Então a gente tem que se comunicar... Tem que ser um jogo combinado Exato Então como é que... aqui são as suas cartas, aqui as suas cartas, aqui as suas cartas Ok Certo? Como é que a gente vai poder fazer? A gente pode olhar nossa mão... Ninguém pode ver as cartas, né? E só o dono mesmo E a gente pode abrir uma carta nova pra cá Comprar uma carta pra mão e devolver uma a outra pra ficar melhorando bem com as cartas Ou descartar uma carta dessa mão e comprar... É tipo um jogo de baralho, né? É, um jogo de baralho com um tema diferentezinho Eu vou abrir essa carta pra cá E eu não quero ela, então eu passo Mas eu posso escolher a carta daqui também, né? Pode sim Tá certo A questão de botar as cartas aí é que elas podem ser armas que são inimigos Só de olho Ele, o ataco, é a qualquer momento? Sim Quando tiver três cartas iguais, né? Exatamente Ataco Tenho três cartas iguais Olha, já me liguei, já aprendi Agora o ideal é que a gente faça outro gesto Porque esse gesto aqui era o nosso gesto de... A gente já marcou um ponto, né? Um ponto Tá vendo, gente? Já peguei! Já quero vir pra cá jogar Ganhamos Pronto Olha aí Primeira vez jogando, já ganhei Gente, pois essa foi a experiência de um dia Obrigado à TV Assembleia Obrigado, Ícaro Obrigado a vocês por terem participado desse momento super interessante Que é realmente totalmente diferente do meu cotidiano Vocês que me acompanham, vocês sabem E venham conhecer a loja do Ícaro Que é super top É o meu jogo Depois eu venho aqui com mais tempo pra jogar Entendeu? Vou ver se eu tenho tempo e paciência pra jogar isso de oito horas Porque assim, você tem que ter paciência também, né? Sim Porque vai ser gritário Eu vou chamar meus amigos Que meus amigos é assim Leva um tapa, a gente derruba um ao outro Mas alguém tem que ganhar Obrigado, gente Tudo de bom Valeu Eu vou chamar meus amigos